Por que eu estou me comportando assim? Para a andragogia, identidade é a mesma coisa que comportamento. Como nos comportamos? De que maneira a gente expressa as nossas ideias, nossos valores, as nossas vontades, os nossos desejos? Como nos comportamos diante das outras pessoas ou quando estamos sozinhos? A vantagem de prestar atenção nos nossos comportamentos é que a gente pode mudar de nível, sim. De nível de consciência e, por isso, de nível de identidade. Porque quando a gente se auto-observa, presta atenção nos nossos comportamentos, a gente começa a perceber que somos movidos por emoções e por sentimentos e a gente começa a dar flagrantes na nossa consciência, ou seja, na nossa identidade. Por que eu estou me comportando assim? É dessa forma que a gente vai mudando de comportamento, ampliando a nossa consciência e também mudando de identidade.